Existiu um roubo de um carro onde estavam integrantes da equipe da Presidência da República no ABC Paulista. Não é isso, Lara? Conta pra gente, uma boa noite pra você. Boa noite, César. Boa noite a todos. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, informou que o carro roubado era alugado e estava a serviço da equipe que fazia reconhecimento da escola onde o presidente Lula deve votar nas eleições deste domingo em São Bernardo do Campo. Imagens de câmera de segurança obtidas com exclusividade pelo SBT Brasil mostram o momento em que os assaltantes abordam a motorista que esperava a volta dos integrantes da equipe. Eles bateram as armas na janela do carro. Ameaçada, ela foi obrigada a desbloquear o celular e teve o aparelho roubado. Depois, os assaltantes fugiram do veículo. Melhor dizendo, os assaltantes fugiram no veículo. Outros dois celulares, notebooks e um colete balístico foram levados pelos criminosos. A polícia investiga o caso e até agora ninguém foi preso. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias. 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 A CIDADE NO BRASIL